Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o clube empresa no Cruzeiro, né? Porque o Cabuloso aí se reuniu com aquele geniz, né? E o VP do clube, que é, tipo, um dos dirigentes ali do Cruzeiro nesse quesito aí de clube empresa, ele detalhou um pouco o encontro com esse empresário, né? O presidente do Cruzeiro tem feito algumas reuniões e buscado apoio pra contornar a crise financeira do clube, né? E eu espero que ele consiga o mais rápido possível, e eu espero que o Cruzeiro consiga esse apoio aí dessa galera, né? Esses empresários de grande influência pra tentar fechar ali com o clube, né? Esse apoio e transformação em clube empresa, né? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando servem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está com uma grave crise financeira e busca agora apoio em empresários cruzeirenses. Após a reunião com o grupo no início da semana, o presidenciário Santos Rodrigues teve um encontro com o Aquiles Diniz, que é conselheiro nato do Cruzeiro e investidor no mercado imobiliário nesta quinta-feira, e segundo o clube, o encontro teve como objeto principal a troca de ideias a respeito do projeto Clube Empresa. No encontro, eles tiveram presentes o presidente do Cruzeiro, o empresário e o vice-presidente Lidson Poch, de acordo ali com a nota divulgada no site oficial do clube, o Aquiles Diniz se prontificou a colaborar com o Cruzeiro nos próximos passos do andamento do projeto. Ele ia ali, galera, né? Teve um que estava presente na reunião, o vice-presidente do Cruzeiro, Lidson Poch, acredita que o encontro foi positivo pro clube mineiro, e em contato com o GL, citou que o Aquiles Diniz se mostrou disposto a ajudar o clube. Ele disse assim, O Cruzeiro, né? Os caras aí são homens de negócio, homens de sucesso, profissional e tudo, conquistaram tudo ali, e tipo, são cruzeirenses de verdade, né? Eles gostam muito do clube e querem aí ajudar nesse momento difícil, né? A gente entende que a aprovação do clube Empresa é essencial pra essência do Cruzeiro, né? A gente vê aí todo dia, ah, o Cruzeiro não pagou o salário ali de quem recebe mil reais por mês, né? Isso aí não é nem questão do Cruzeiro ser mal e ele não querer pagar, é que ele não tem dinheiro, né? E a gente entende que esse tipo de pessoa que recebe mil reais, eles não podem ficar sem receber, eu entendo. Eu acho que eles têm que ser prioridade de pagar, né? Eu acho que, tipo, mil reais é muito pouco ali, até pro trabalho que eles fazem, né? Mil reais não é, mano, o valor certo, eu acho que tinha que ser até mais, né? E o clube não consegue quitar com esses compromissos, né? Isso é até triste de se ver, né? E a gente espera que o Cruzeiro consiga o mais rápido possível colocar tudo em dia, não só dos jogadores, como principalmente dessa galera que recebe menos, né? Que tá lá no clube há muitos anos, que dá a vida pelo clube, né? E que nem sempre são lembrados, né? E a gente espera que esse projeto siga o mais rápido ali na câmera, seja aprovado o mais rápido possível e que consiga aí nos ajudar nesse grande processo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se você ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.